Acho que atraem relacionamentos complicados com homens que necessitam, de certa forma, de ajuda e apoio, até psicológico, eu acredito que seja psicológico, e acabam passando por dificuldades porque ficam atrás dessas situações repetitivas. E depois ela diz, até com a minha família eu acabo fazendo mais do que posso e do que devo quando não cedo fico com um sentimento de culpa, mas preciso mudar como me livrar disso. Bom, você já fez uma bela parte do trabalho, essa que é a verdade, minha querida. É importante que você perceba que você já caminhou bastante, você já sabe o que acontece, e você já sabe como acontece. O importante agora, talvez, como a gente vem falando nisso, é perceber que, de alguma forma, o seu cérebro infantil optou por apagar incêndio, porque, de alguma maneira, é como você se sentia quando você fica, por exemplo, dentro da sua família, você diz, eu tenho que fazer mais do que eu posso, resolver mais do que eu posso. E isso deve ter uma boa explicação, que eu não tenho comigo, mas certamente você tem, porque você sabe contar a história da sua relação familiar. E isso nós chamamos em psicologia de agenciamento. É como se você estivesse querendo fazer com que a sua família tivesse uma viagem maravilhosa, que elas chegassem no local de destino com maestria, tudo tranquilo, que fossem muito felizes, que a viagem tenha sido uma maravilhosa, que tenha sido uma maravilha, que tenha dado tudo certo, mas que, para que isso seja possível, você teve que ralar para poder saber o horário certo da passagem, do avião, as conexões, colocar alguém lá com uma bandeirinha para ajudar, dizendo, olha, eu sou o taxista que vim pegar você. Então, é como se, de alguma maneira, você precisou dar o que a gente chama na gíria de nonas tripas para poder fazer com que tudo isso desse certo. E, obviamente, a outra pessoa que recebe o que você ofereceu fica muito feliz, ela se sente muito feliz pelo teu trabalho. Mas as relações, como a Sibeli Betão bem colocou, elas não são situações onde eu mando energia só de um lado. É como se dissesse, eu espero que a energia venha de outro lado também. É como se dissesse, aqueles homens eram muito bonzinhos, mas faltava a parte do pai, a parte que era boa do pai, que esses homens não tinham. Então, é importante que você perceba o que fez você virar essa criança que precisa apagar incêndio, que precisa tomar a postura, tomar a dianteira de papai e mamãe. Talvez porque papai e mamãe não fossem proativos o suficiente. Talvez porque você percebesse que, se você não fizesse nada, ninguém ia fazer nada. Ou então, talvez porque você percebesse que a maneira pela qual aqueles pais faziam, aquelas figuras de autoridade da família que você tinha, se eles fizessem ou se as pessoas fizessem do jeito delas, a solução seria muito precária e não atenderia a você. Então, você se imbuiu de fazer diferente e de resolver os problemas, de trazer para si os problemas que não eram seus, porque você era apenas uma criança. E como isso deu certo, como a gente acabou de falar, como a gente está estudando nesses três últimos assuntos que a gente já fez, o teu cérebrozinho percebeu que é fácil, que ele já sabe fazer isso. E, portanto, mesmo que doloroso, pelo menos é conhecido, ele já sabe fazer. Então, ele faz de novo com facilidade. Só que é que você hoje, dentro do teu processo, você sabe que isso tem um custo muito alto. Então, você coloca na tua pergunta, como é que eu me livro disso? Bom, a primeira parte, como eu já falei, você já fez, que é identificar o isso. Porque o livro disso, saber o que é isso, já é um grande assunto para a nossa vida. Ou seja, ele não resolve tudo. Mas o fato de eu saber o que eu chamo de isso, já é um passo enorme. Por que é um passo enorme? Porque é um passo adulto. Ele não é um passo infantil mais. Ele é um passo adulto. É o passo de quem está usando um cérebro diferente. Um cérebro muito mais capacitado. E um cérebro muito mais rápido para poder arranjar soluções inteligentes. Soluções que tenham uma certa plasticidade que faz acordos. E esses acordos podem ser acordos do tipo, mais ou menos assim. Você fala de homens que precisam de ajuda até psicológica. É como se você estivesse dizendo, meu querido, eu te amo muito. E eu sei que o que você está passando não é fácil para você. E eu sei que você, nessas horas, gostaria muito de receber a minha ajuda. Mas tem momentos em que eu também preciso de ajuda. E eu estou precisando da sua ajuda. Eu estou precisando, nesse momento, de alguém que possa me ajudar a dar conta da nossa vida. E que, portanto, eu gostaria que você olhasse para esses teus aspectos. Não mais com essa postura passiva de que alguém tenha que resolver os seus problemas. Mas que você possa olhar para esses seus problemas. E tente resolvê-los de alguma maneira, mesmo que não seja completa. De modo que eu possa me sentir um pouco mais aliviada. E, de alguma maneira, sobrar um pouco mais de energia. Para eu poder, inclusive, dar alguma ajuda extra a você. Mas que não seja tão cansativa para mim. Tão perturbadora para mim. E, portanto, são pequenos acordos que vocês podem começar a fazer. Dentro das relações amorosas. Que vão poder criar situações novas para essas relações amorosas. Então, o processo, o pontapé inicial, você já deu. Você precisa agora preparar a solução. A solução adulta para isso. Que a solução adulta nunca é dar um pontapé na pessoa e arranjar outro parceiro. Como a Sibeli falou, essa situação de arranjar outro parceiro, ela sempre corre algum risco de achar um parceiro que não é tudo o que eu estou precisando. E, portanto, o fato de achar que um parceiro tem tudo o que eu preciso, também é infantil. Porque, na verdade, o que nós vamos precisar é criar uma vida a quatro mãos. Uma vida onde nós possamos ajudar um ao outro, mas também receber a ajuda que nós precisamos nos nossos momentos mais frágeis ou nos nossos momentos mais vulneráveis. Então, basicamente, é isso que eu gostaria de deixar com você. Eu espero que isso possa te dar um pontapé inicial para você dar o próximo passo que você precisa nessa área também. E é claro que isso se aplica também à sua parte familiar, onde você diz que você acaba sendo a pessoa que resolve os problemas da família, que se sente asoberbada, ou se sente abusada, ou se sente utilizada pela família como se fosse uma família fraca, e você sendo a forte que vai resolver o problema. Então, as duas coisas estão juntas. Você precisa arranjar uma solução única que vai ajudá-la a dar novos passos nesses processos relacionais que você vem criando na vida. Em relação a esse aspecto, que ela pode ser usada como sendo a característica do monge. Eu costumo chamar da característica do monge. O que é essa característica do monge? Ela é a característica da pessoa que consegue se interiorizar, e ao se interiorizar, ela organiza dentro de si como que o mundo deveria ser lá fora. Mas ela não percebe que organizar lá dentro não resolve lá fora. Resolve se ela usar essa organização interna lá para fora, vai resolver. Mas enquanto ficar aqui dentro, apenas serve de crítica. É uma situação de serenidade, é uma situação de extrema sabedoria, mas é uma sabedoria que não flui. É uma sabedoria e uma serenidade que não tem função, como os físicos falam. Não executa trabalho, não faz trabalho e, portanto, não gera coisas na vida. Então, essa característica do monge, ela é muito bem explicada na palestra 84, Amor, Poder e Serenidade, do guia do Patrick. E eu tenho um vídeo, nós estudamos isso no livro Não Temos o Mal, foi o capítulo 10, se não me engano, 10 ou 11. E eu fiz uns vídeos em relação a esse aspecto, tanto das personalidades do tipo de amor, quanto das personalidades do tipo de poder, quanto das personalidades do tipo de serenidade. Como é muita coisa, porque vocês imaginam, é muita coisa para ser dita, eu queria sugerir para vocês que vocês dessem uma olhada. A Cibeli deve saber direitinho em que parte do livro Não Temos o Mal está. Eu não me lembro se é no WhatsApp ou se está no Telegram, não sei. Mas, de qualquer forma, no meu canal YouTube tem os vídeos. Eu acho que lá no estudo também tem, fica de uma forma mais organizada. Fica essa dica, palestra 84, vai bem no ponto dessa característica onde a criança quer organizar os pais. Os pais são desorganizados, de alguma forma não oferecem para a criança a sensação de segurança que ela precisa para poder se desenvolver. E a criança, então, assume as rédeas do processo, sendo pai ou mãe dos pais. Então, essa criança assume uma responsabilidade que não é dela, mas dentro do processo dela, ela desenvolve uma sabedoria e uma serenidade que diz para ela que ela sabe o que tem que ser feito. E ela, então, passa a ser uma crítica do mundo, uma crítica dos pais, uma crítica do que acontece na vida dela. E ela quer assumir as rédeas do processo, mas é claro que isso não dá certo também. Era isso que eu queria deixar esse processo para vocês irem um pouquinho mais profundo nessa direção. Basicamente, criar novas atitudes são curadoras. Agora, existem outras que podem gerar a mesma coisa de uma forma diferente. Ou seja, ela gera a mesma sensação de possibilidade de uma maneira menos exposta, de uma maneira menos, onde não é tão necessária uma exposição tão clara assim, que é o exercício da curiosidade. Então, por exemplo, acontece uma situação, como você trouxe para a gente, em que você se percebe ajudando o seu esposo, o seu namorado, ou então ajudando alguém da sua família, e você imediatamente, naquele momento, percebe que você está entrando no gatilho de novo. Ou seja, houve um gatilho, você já disparou o gatilho e está fazendo o que você sabe que não deveria estar fazendo. Tudo bem. Procura conter você naquele momento e, ao invés de achar, fazer, sugerir, agir, eu gostaria que você tentasse agora a ser curiosa. Perguntar para outra pessoa por quê. Eu gostaria que você me explicasse o porquê que você age assim nessa situação. Eu achei interessante esse fato. Vou dar só um exemplo. Vamos dizer que a louça está suja e que alguém precisa lavar a louça e que você está sobrecarregada porque você se percebe sempre lavando a louça. E você diz assim para você mesmo, você diz assim, puxa, eu gostaria que algumas vezes alguém me ajudasse a lavar a louça. Então, a pergunta seria mais ou menos assim. Eu percebo de que eu sempre fico lavando a louça. Mas você sabe me dizer o porquê que você não gosta de lavar a louça? O que te impede de lavar a louça? Explica para mim um pouco por que você não se voluntaria a isso. Ou seja, é como se eu desse uma oportunidade para a pessoa para perceber que eu tenho aquela necessidade. Talvez ela nem tenha percebido. Ou então, ela pode explicar. Não, sabe o que é? Eu tenho uma dificuldade nas mãos e as minhas mãos não se dão bem com detergente. Por exemplo, eu sou alérgico a isso e eu tenho essa dificuldade. Então, ah, mas eu posso conseguir umas luvas. Eu posso conseguir umas... Ou seja, começa a descobrir novos caminhos. E o mais importante de tudo é que abre novos caminhos neurais. Ou seja, o que antes era uma barreira, antes era uma coisa que eu ficava remoendo internamente a mim mesmo ou a mim mesma, eu agora estou botando numa outra possibilidade onde eu posso negociar com a outra pessoa, de maneira que essa negociação possa vir a lugares que antes nunca foram visitados. Nem por mim, nem talvez pela outra pessoa. E, portanto, as coisas vão começando a ficar mais claras nas relações. Porque um fica sabendo do que o outro precisa de mim. E, portanto, nós podemos agora fazer o que eu sempre falo, que é trabalhar quatro mãos na relação ao invés de querer salvar o outro, como a Sibeli trouxe, ou então de fazer o papel de ser vítima do outro. Então, eu saio dessas duas situações horríveis e passo para uma situação mais proativa, uma situação que me leve a lugares de mais divisão de tarefas e, portanto, possibilidade de um relacionamento mais saudável. Era isso que eu podia dizer para você. Mas técnicas existem muitas, muitas, muitas mesmo. Inclusive, a técnica das conversas, a técnica de conversar sobre o assunto, dizendo que eu me senti desse jeito, como é que você acha, como é que você vê quando eu me sinto desse jeito sobre esse assunto que aconteceu entre nós. Então, todas essas conversas são conversas onde a pessoa começa a perceber algo que talvez ela não tenha percebido e que, portanto, uma atitude diferente pode começar a acontecer. Obrigado. 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 Obrigado.